Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titi Clash O pessoal, o vídeo de hoje é sobre o RetroArk A curiosidade do RetroArk que eu vou trazer hoje não é a nova versão ainda, que é 1.90 É a mesma versão 1.8.9, mas eu quis focar em trazer jogos traduzidos e dublados em português Então é um RetroArk 100% brasileiro Essa é a novidade que eu queria trazer para vocês há algum tempo Muitas pessoas gostam de jogar em emuladores individuais Mas tem muitas pessoas que curtam jogar no RetroArk, onde tem tudo um só Então eu quis trazer também todos os conteúdos e alguns consoles que eu vou mostrar para vocês agora O modo de instalação é bem simples, pessoal Eu vou mostrar muita coisa para vocês nesse vídeo Eu vou estar também fazendo uma live, então eu vou estar comentando no final do vídeo Eu vou vir aqui na UX0, eu vou deixar para vocês O primeiro passo que vocês tem que fazer é instalar o... passar o RetroArk, tá? Eu já aconselho, pessoal, todos os arquivos que eu passar, assim Vocês passarem sempre via USB, tá? Para o PS Vita de vocês FTP é sempre quando for poucas coisas, assim, sabe? O tamanho... Exemplo, até 100 MB você passar algum arquivo FTP De passar mais que isso, além de ser demorado Pode correr risco de faltar algum arquivo Não funcionar legal porque faltou algum arquivo na transferência Então o primeiro passo é vocês virem aqui no RetroArk Você vai clicar em cima, apertar com o X e apertar de novo e instalar o VPK O segundo passo, pessoal, é vocês fazerem o seguinte Quando você fizer o primeiro passo, ele vai instalar e criar uma bolha lá na live área Segundo passo é esse aqui, ó Vocês vão criar uma pasta ROMS No caso, vai estar disponível para download essa pasta ROMS aqui Você vai clicar aqui em cima dela Você vai deixar aqui em cima, você vai transferir, ó Tá vendo? O X0 ROMS Então você vai transferir dessa maneira na raiz do seu cartão Pode ser o M60, o X0, tanto faz, tá? Vai ser na raiz do seu cartão de vocês Só se for para as bolhas que eu vou explicar depois Bolhas na tela inicial, aí tem que ser nacional ou X0 mesmo É... vai vir aqui, ó, em ROMS E vai estar essas ROMS disponíveis para vocês As que estão aqui em PTBR São as que eu fiz o pacote para vocês, tá? Então tá aqui, ó GBR, Game Boy Advance, né? GBC, que é Game Boy Color Genesis PTBR, que é Mega Drive Nintendinho Playstation 1 É... Master Sister Eu deixei só os nomes deles certinho, tá? NES, PSX, CMS E ISNES aí, que é do Super Nintendo Beleza? O resto que tá aqui é alguns brindes aí para vocês, tá? Que é jogos arcades Que são através das bolhas aí Que eu vou deixar também Explicar para vocês aí no final do vídeo Beleza? É... então a segunda parte é essa A terceira parte É... você vai pegar uma pasta retroarch Aí, então vai ter três arquivos Vai ter o retroarch VPK Vai ter esse arquivo aí Que é das ROMS A pasta E vai ter uma outra pasta Chamada retroarch Essa pasta retroarch Você vai colocar ela aqui, ó Você vai colocar Ela na pasta data Aqui, tá vendo? Pasta data E você vai vir aqui É... e colocar a pasta nesse caminho, ó O X0 data retroarch Então não muda nada, tá, pessoal? Nos outros vídeos que eu já vim apresentando aí no canal Beleza? Fazendo isso Vamos lá pro... Pro retroarch Deixa eu ir lá pro retroarch No retroarch você vai ter duas maneiras aí pra você jogar, tá? Eu vou deixar pra vocês Eu não vou esticar muito, assim Em falar, assim, o que ele tem, né? Porque eu vou deixar pra vocês É... Tá vendo aí, né? Qualquer maneira que vocês querem jogar Eu vou ensinar também Como sair dos jogos, né? E como você salva também Tá bom? De resto Eu vou fazer uma live aí Pra gente montar junto O retroarch Montar do seu jeito Do início ao fim Pra quem tem dúvida, né? Pra quem não tem dúvida É só pegar esse pack aqui E adicionar mais jogos Mas aqui, ó Uma maneira personalizada A XMB aqui Então tá com os Vingadores e tal É... Quem quiser dessa maneira aqui Que é da XMB, né? Então no caso vai vir aqui, ó É... O primeiro da lista É o Game Boy Advance, tá vendo? Então ele vai entrando Com o sistema dinâmico já incluído Game Boy Color Então a Game Boy Advance aqui, ó Os jogos vão tá aqui, ó Aparecendo Beleza? Bastante jogos Aí vem aqui Game Boy Color Tudo com a capinha manual Que eu coloquei, tá, pessoal? Deu um pouquinho de trabalho Fazer esse vídeo aqui Mas valeu a pena Eu mesmo vou curtir bastante Esse aqui é o Mega Drive, tá bom? É... Aqui é o Nintendinho, tá bom? Bastante jogos também Lembrando que o nome tá aqui em cima Que tá um pouco apagado O meu nome tá aqui, ó Nesse E todos tem sua capa, tá, pessoal? Eu quis fazer Bem personalizado mesmo E aqui é do Playstation 1 O Apocalipse Que é um jogão Que muita gente pedia Beyblade Eu curtia muito pra caramba Assistir esse desenho Castlevania Também eu trouxe pro canal Crash Bandicoot 2 Que é o meu favorito Da trilogia Crash Racing, né? Que também Curto pra caramba Drive 2 Que muita gente pedia Pra caramba também Eu trouxe pro canal Medalha de Honra Que é um jogo nosso Que eu jogava demais Medalha of Honor, né? E o Spider-Man 1 Que também curtia muito Aí na época da Playstation Aqui Master Sister Tá? Joguinhos aí também Tá um pouco o foco, né? Mas Vocês vão enxergar aí A capinha do lado aí É... E aqui o Super Nintendo, tá? Beleza? Então vai ter essa maneira Pra você jogar, tá bom? E a outra maneira Caso você não quiser Toda essa personalização aqui Você vai vir aqui Em... Em Drive, tá? Aí você vai vir aqui Em... É... Menu Aí você vai trocar o menu Você vai colocar Ozone Aí você aperta o bola aqui, ó Aí você vai vir aqui É... No início E você vai reiniciar O seu RetroArc Você reiniciando O seu RetroArc Ele vai Ir pra outro menu Aí, tá? Que é o menu mais simples Aí Que é o menu de padrão Do RetroArc Então pra quem curtir Esse menu Vai ficar nesse aqui mesmo, né? Igual que tem Da mesma maneira Ó... As capas do lado aqui Uma coisa que tem No um e tem no outro É o seguinte Você apertando o Start Aqui, ó A capinha fica Evidenciando ela aí, né? A capinha É que o foco do meu celular Que tá uma bosta hoje Aqui do Crash, ó Então Todas essas capinhas Eu tive um cuidado maior Pra colocar E os Jogos ficam aqui Beleza? É... Vamos colocar algum jogo Aqui pra vocês verem Pra colocar no jogo É fácil, tá? Vou colocar um jogo aqui Do Playstation 1 Que é os dublados, né? Colocar o Castlevania Aqui pra vocês verem Apertar aqui Executar Então Já tá tudo também Configurada a parte De núcleo Também, tá? Então toda hora Que você apertar o X E já vai executar direto Você tem que ficar Escolhendo o núcleo Pra você jogar As Bios também Do jogo Também já tá aí Ó Totalmente dublado E também Os menu Tudo em português O que você tem que ficar O que você tem que ficar O que você tem que ficar Porra, seu monstro! Você não pertence ao nosso mundo! Ah, mas não foi por minha vontade que eu ressuscitei novamente. Eu fui invocado aqui por meros mortais feito você, que me desejam pagar o tributo. Que da hora, né? Tributo? Você não passa de um ladrão de almas, ganha-se, não! Desgraveça a humanidade! Vocês vão curtir, hein? Tem vários jogos aqui. Pra você sair do jogo, é só você apertar o Start aqui, tá vendo? Essas suas palavras são tão vazias Apertou Start, ele vai vir pro menu rápido. Você segurou ele por dois segundos, tá? Pressionou ele por dois segundos, vai vir esse menu. Aí você vai vir aqui em Fechar. Caso você queira salvar o jogo, só você vir aqui, ó, Salvar jogo, ele vai salvar o estado. Quer ver, ó? Aparece aqui embaixo, aqui, ó. Ó, vamos deixar passar um pouco. Agora você vai vir aqui, ó. Aí você quer carregar o jogo que você salvou, só você diminuir de novo. A humanidade não te escolheu como o nosso salvador. Beleza? Então, fácil pra você sair do jogo aqui, ó. Fechar conteúdo. Então, é... Mostrando coisas simples aí pra vocês, tá bom? É... Que tem do emulador. É... Não tem mais muita coisa pra mostrar aqui. É... As funções básicas. Eu quis fazer isso porque eu vou fazer uma live, né? A gente montando o RetroArk aí. Então, vai estar todos disponíveis, todos esses jogos aqui, 100% traduzidos em português. E também são alguns jogos dublados. É... Dá muita ênfase aqui pra esses jogos aqui do... Do PSX aqui, que são todos... A maioria é dublado aqui. O Crash Bandicoot também. O Drive... É... Legendado, né? Spider-Man dublado. Pô, bem... Bem bacana mesmo. Bem legal. Apocalipse. Todos esses jogos aqui eu testei. Estão funcionando legal. Beleza, pessoal? A última coisa que eu vou mostrar aqui, caso vocês queiram aí... É as bolhas, né? Ah, quero jogar um jogo. Infelizmente, esses jogos de PSX eu não criei nenhuma bolha ainda, tá? Mais pra frente na live que a gente faz, a gente pode criar bolha desses jogos aqui pra você ter o comando direto na... Na live área lá, né? Sem você ter que entrar no RetroArk. Então, é... A última coisa que eu vou mostrar. Eu vou sair aqui do emulador, tá? Ó... A gente vai vir aqui no... No VitaShell. Eu vou deixar todas essas pastas disponíveis pra vocês, tá? Que tá aqui na minha pasta ronda aqui, ó. Todas elas vão ficar disponíveis pra vocês. Por quê? Essas aqui são as bolhas e aqui são os jogos que tal. FBA, GBA, Genesis. Esses jogos aqui, é... Tudo que... Exceto os que estão PTBR, são tudo jogos bolhas. Então, você vai vir aqui, ó... Em Bublers, RetroArk. Aí vai ter os VPK de cada um, ó. Então... Do FBA, que é dos Fliperama. Do GBA, que é Game Boy Advance. Do Genesis, que é Mega Drive. E do Isnes. Então, vamos instalar algumas bolhas aqui. Do Isnes, eu vou colocar aqui o... O Chrono Krieger, tá? Eu vou instalar. Só você clicar em cima. Escolher um de cada aqui, tá? Do Genesis, eu vou colocar o Sonic mesmo. Do GBA, eu vou colocar o... Curve... Deixa eu ver. Colocar o Pokémon. Esmeralde. Lembrando que tem todos os Pokémons também aí, traduzidos em português, no GBA. E no último FBA, eu vou colocar o KOF 97, que é o meu preferido. Então, eu instalei quatro bolhas aqui. Então, todas essas bolhas aqui estão disponíveis pra vocês. Que foram algumas bolhas que eu criei. Lembrando que no grupo de WhatsApp lá, o pessoal cria muitas bolhas também. Então, vários VPKs devem estar disponíveis lá. Aí, pra você sair, é só você apertar o botão PS. E as bolhas vão estar criadas aqui, ó. Três bolhas, e a outra aqui do KOF. Então, perfeitamente, ó. Ele entra no jogo. Se você entrar, ele já vai estar com... É... Com caminho, né? Feito. Então, é isso, pessoal. É... Essa variedade aí, eu ainda vou trazer pro canal a 1.9.0. Ainda vou ver que mudou. É... Eu vi que foi muita... Pouca coisinha que mudou assim. Mais de... Menu mesmo. Algumas coisas. Mas... O foco mesmo foi trazer jogos traduzidos em português. Deixar um grande abraço também aí pro meu parceiro Shin. Que... Foi de lá que eu peguei esses jogos aí. É... Lembrando que tem muitos conteúdos lá. Caso você queira, vai aparecer um card aí do canal dele. Beleza? Parceirão aí do canal. Então, funciona legal. Aqui também, traduzido em português, ó. Os inimigos e tal. Então... Aqui dá pra ver agora. Traduzidos em português. Bem legal também. Então... Você segurar o jogo só pra você se apertar aqui também, ó. Segurou. Fechar conteúdo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.